Por isso é que o oitavo ponto é o jornalismo se define por uma ética. O jornalismo não pode ser entendido como técnica, porque as técnicas são múltiplas. Eu digo que existem elementos de método no jornalismo, existem procedimentos que o caracterizam. Eu digo que ele é um idioma e é um jeito de olhá-lo, mas ele não é bem uma técnica. Ele não é bem uma arte, ele não é apenas um ofício, ele é uma ética, antes de todas essas coisas. Por quê? Porque ele se baseia em relações de confiança. Ele se baseia da confiança do público no veículo e deve trabalhar para aumentar essa confiança. Ele depende de que o público olhe para ele e sinta que ali não tem alguém tentando tapeá-lo. O jornalismo é uma relação de confiança. O papel do jornalismo é tomar conta dessa relação de confiança. O papel do jornalista é zelar por ela. A imprensa é isso, na sua melhor expressão. E isso incide sobre o valor. Mas eu gostaria apenas de frisar. A assessoria de imprensa não é jornalismo. E jornalismo não é assessoria de imprensa. Há no Brasil uma polêmica em relação a isso. Na verdade, menos uma polêmica. Há uma posição predominante, segundo a qual os assessores de imprensa são jornalistas exercendo jornalismo. O fato de um assessor de imprensa, ou um diretor corporativo de comunicação, ou um homem de relações públicas, se pautarem pela ética, pelo respeito, pelo diálogo, pela correção com o público, não significa que ele esteja fazendo jornalismo. Assim como o fato de alguém fazer mal ao jornalismo, não significa que ele não esteja fazendo jornalismo. Ou seja, não há uma relação hierárquica, do ponto de vista ético, entre assessoria de imprensa e jornalismo. Mas, fundamentalmente, vamos ficar com essas noções. O jornalismo é um discurso, é um método, é uma ética, que se diferencia dos outros discursos, outras atividades no campo amplo da comunicação, e ter clareza sobre essas distinções é o ponto de partida para enfrentarmos os desafios e os rumos do jornalismo. Após a abertura e a fala do Eugênio, que foi muito vibrante e provocativo, acho que realmente tem aí muitos pontos para a gente debater nos grupos agora. Eu vou passar agora a palavra para o Nápoles, que vai nos ajudar nessa moderação e apresentação dos resultados dos grupos. Eu não acredito que a gente saia daqui com um documento organizado, mas acho que a gente consegue sair daqui com uma visão compartilhada, e que depois eu organizo o documento e retorno para o grupo. Então, tá bom. Queria, vou apresentar rapidamente os resultados de cada grupo, queria que cada grupo escolhesse um representante para tirar dúvidas, explicar frases que, às vezes, no calor do pouco tempo, para poder falar. Então, o grupo 1, que é o grupo que estava, a professora Isolda, que estava lá, gostaria de pedir um representante. Então, em primeiro momento, a necessidade, dentro da formação do jornalista, que ele seja preparado para ser o gestor de sua própria carreira, percebendo as diferentes possibilidades, quer dizer, dele próprio autogerir, ou seja, ser um autônomo, ou seja, um empreendedor de sua própria carreira, e conseguir se posicionar e geri-la nos diversos âmbitos. Bom, o nosso grupo, primeiro, teve uma boa discussão da contextualização, porque do profissional de jornalismo, e que vai cair do que nós seremos diferentes. Então, é fato que o jornalismo brasileiro, segundo alguns depoimentos, ele é muito ruim, os estudantes, na sua maioria, são mal preparados, principalmente do ponto de vista intelectual, uma vez que a qualidade das reportagens, fontes, profundidade, não são tão grandiosas nesse sentido, e faltam jornalismos especializados. Então, o que acontece? A SPM se propõe, eu acho que o rumo que a SPM deve tomar é realmente ter um jornalismo muito bom, apesar de ter necessário da especialidade, a graduação, do ponto de vista generalista, mas é importante abrir o caminho, no sentido até de carreiras, no sentido de mostrar as modalidades jornalísticas. A Beth já está fazendo isso, ela ofereceu a oficina sobre jornalismo literário. Então, essa é a ideia de... E outra questão também é a questão da crítica mesmo, no sentido de uma formação crítica que leva em consideração as discussões da sociedade contemporânea. Nota-se que muitos jornalistas não dominam certas questões que hoje são muito presentes na sociedade, como a questão da sociedade de espetáculo. E também há a questão ética na formação desses jornalistas, porque a gente nota a questão que foi falado, que é uma relação perversa, que há um compromisso moral do jornalista. Então, é importante que essa questão também seja levantada em questão na formação desse jornalista. Então, as discussões do grupo giraram em torno da vocação da escola, de já ser uma escola preocupada com ter uma história em relação à publicidade, à gestão, a negócios, a marketing, e as questões da formação do jornalista na sociedade contemporânea. Então, sintetizamos ali alguns tópicos dessa discussão. As relações entre jornalismo e consumo, pensando o consumo no sentido lato, como uma questão sociocultural. Então, é para além das relações de compra e de mercado, incluindo isso, mas para além disso. Isso que é a nossa maneira de conceber o mundo. A discussão foi grande, mas a gente fez uma síntese. Ela partiu da ideia de que um novo contexto é gerado pela não exigência legal do diploma. Isso teria, obviamente, um impacto no jornalista que a gente deseja formar. A partir daí... A gente fez uma discussão articulando aqueles três tópicos. A partir daí, nos parecia bastante importante pensar que formação é essa que desejamos hoje. Bem, acho que podemos recomeçar. Professor David, por favor. Olá. Obrigado. Obrigado, todos. É muito bom estar aqui. Eu fui aqui, como muitos de vocês sabem, eu fui aqui em outubro quando ESPM's jornalismo program foi um grande dream. Então, é muito bom ver a realidade. Eu vou te dar um... Eu vou te dar um bom e um bad news. O bom é que meu speech vai ser muito mais shorter do que eu planejava. Porque o grupo meetings e o plenário session que você tinha antes de ir à lunch covered many of the arguments that I was going to raise. So, I think what I'll do is I'll talk for a little while and then I'll be happy to answer questions specifically about journalism education or technology in education or anything else you like. The arguments you were having, these are exactly the same arguments that exist in every journalism school in the world. If broadband becomes available in 40% of Brazilian homes, that will change everything. It will change journalism. It will change news organizations. It will change the relationship between journalism and the public because they, of course, will not only be able to receive video and large files and dense files on broadband, they will be able to produce video and files and send them upstream. What is the value added? What is the value proposition of journalism education, especially at the graduate level?